Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma picanha engessada, que é muito fácil de fazer. Gente, aqui eu tenho uma peça de picanha, ela tem 1,1 kg, eu peguei uma bem gorda, que fica mais saborosa. Eu vou usar 4 colheres de manteiga e 3 kg de sal grosso. Agora que eu tenho uma assadeira, eu vou já colocar 1 kg de sal aqui nela, vou espalhar bem, ajeitar. E aqui eu vou colocar a picanha com a gordura para cima. Agora, aqui em cima da gordura, vou colocar uns pedaços de manteiga, que são aproximadamente 5 colheres, gente. 4 colheres, eu cortei umas tirinhas e vou colocar assim, para ela ficar mais saborosa ainda. Agora aqui, ó, peguei mais 1 kg de sal, a gente tem que cobrir essa picanha todinha, gente, ó. Então, vou colocar 1 kg aqui e vou colocar o outro kg também. Agora, ó, vou colocar o outro pacote de sal, mais 1 kg. Gente, eu preciso cobrir essa picanha inteirinha com sal grosso, ó. Vou fechar aqui. Tá vendo, ó? A gente cobriu ela inteira com sal grosso. Vou arrumar aqui, ó, nessa parte. Porque ela tem que ficar totalmente coberta. Gente, ó, cobri ela toda. Vou levar ao forno agora a 200 graus. Gente, ó, a carne ficou 1 hora no forno. Agora, a gente vai tirar o sal todo dela e vou mudar de assadeira. E ela vai para o forno de novo. Gente, ó, tirei todo o sal e vou levar ela ao forno para dourar. Ficou 10 minutos dourando. Eu vou fatiar e já mostro para vocês. Gente, já fatiei ela toda. Aqui na ponta ela fica mais bem passada. Mas ela fica mal passada também, ó. Aí vai de gosto. Aqui em casa, eu vou voltar ela um pouquinho para o forno. Que a gente não gosta com sangue assim, ó. Mas fica uma delícia. Gente, vamos almoçar? Aqui eu tenho um espaguete ao crocante de farinha. Olha que lindo. Eu já montei porque fica mais difícil eu colocar com a mão só. Gente, agora eu estou colocando a farinha. E aqui eu tenho uma picanha engessada. Olha que delícia, gente. Olha que delícia de almoço. E minha picanha, ó, vou ajeitar aqui. Ficou muito linda, ó. Ficou muito linda, ó. Ficou muito linda, ó. Ficou muito linda, ó. Ficou muito linda, ó.